Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, 14 horas e 10 minutos. Eu estou aqui no meu canal no Youtube e recebi um aviso das diretrizes da comunidade, um alerta. Seu conteúdo foi removido por causa de uma violação das diretrizes da comunidade. Como essa é a primeira vez que isso acontece, sua conta não será afetada, você só será alertado uma vez. E o alerta permanecerá no seu canal. Se acontecer novamente, seu canal receberá um aviso das diretrizes da comunidade. Você não poderá usar recursos como o envio de vídeos, postagens na comunidade ou transmissão ao vivo por uma semana. O conteúdo removido está aqui. Se você acredita que houve algum erro, pode contestar a decisão. O alerta recebido foi no dia 27 de fevereiro de 2021. O vídeo é este. Homens dando pauladas em mulher. Eu obtive isso na internet, numa comunidade fechada. E no caso a mulher, ela está sendo agredida por dois homens, porque ela cometeu adultério. E os homens batendo, dando pauladas nela. Ela, no momento de angústia, aflição é uma cena muito forte. Eu tive o cuidado de desfocar o rosto da vítima em todo momento do vídeo. Porém, deixei os rostos dos agressores expostos. Eu enviei uma contestação. Essa contestação, eu disse que sou articulista de sites como Jus Brasil, Jus Navigante, Conteúdo Jurídico e outros sites. Onde eu faço as divulgações dos meus artigos. E pelo que eu observei, a comunidade, acho que ela não pesquisou, porque eu a dei até o endereço de um dos sites. E ela não verificou a veracidade. Veja bem. Em nenhum momento o vídeo está demonstrando o rosto da vítima. Não está visível, foi desfocada. Ok. Aqui, diretrizes da comunidade. Diretrizes da comunidade. Visão geral. Está aqui. Ok. Envolvimento falso. Falsificação de identidade. Links em conteúdos. Quer dizer, expõe práticas enganosas. Expõe... Está ok. Conteúdo sensível. Segurança infantil. Miniaturas personalizadas. Nudez e conteúdo sexual. Suicídio e automutilação. Conteúdo violento e perigoso. Assédio, bullying, virtual. Conteúdo nocivo ou perigoso. Discurso de ódio. Organizações criminosas violentas. Quer dizer, organizações criminosas violentas. Conteúdo com arma de fogo. Comércio de produtos ilegais. Ou regulamentados. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Continuando aqui. Conteúdo violento e perigoso. Política de informação incorreta relacionada a mais. Outras políticas. Continuando. Conteúdo violento e perigoso. ... E aí E aí E aí E aí Até hoje, não deu queixo à polícia. Onde eu, com paixão pelo companheiro. Veja que depois de um tropeço, a gente vai conversar com ele. Um homem deu entrada no hospital da restauração bastante machucado. O pôr-de sanguentado. Ele estava machucado porque foi espancado pelo... A cena que repercutiu nas redes... Bom, estou aqui no canal... Super canal... E a cena aqui. O crime foi na quarta-feira, dia 12 de agosto. Porém, o vídeo da agressão começou a circular pelas redes sociais no domingo, dia 16. Vocês estão observando que está desfocado. Vamos ver se eu tenho o vídeo aqui ainda, se é possível. Está aqui. Este vídeo foi removido por violar a política do YouTube sobre o conteúdo violento ou explícito. Aí eu faço a pergunta. Qual é o critério do YouTube? Porque... Vou retornar. A cena que repercutiu nas redes sociais desde o fim de semana é da cidade de Teoflotone. Uma mulher é agredida com pauladas. E a cena... A diferença é que está desfocado, desfocado, os rostos da vítima e dos algozes. Não sei qual foi o motivo dessa censura descabida do YouTube. Eu penso que o YouTube... Conteúdo explícito ou violento? E senhoras e senhores... Isto é o que? Diversão? O que está passando aqui é diversão? Fome celular. O crime foi na quarta-feira, dia 12 de agosto. Porém... Ou... Ou é o conteúdo explícito ou violento? Quer dizer... O YouTube tem que ter um critério para permitir essa censura. E o que eu estranhei... Que a minha contestação... Está aqui, ó. Nossa análise confirmou o conteúdo viola as diretrizes da comunidade do YouTube. Não é possível enviar outra contestação. O que é que está censurando? O que está por trás disso? Onde... É... A primeira vez... Onde eu faço... A contestação... É... Falei... Qual é o meu intuito? O meu intuito são os direitos humanos, a proteção, no caso... Da mulher na violência doméstica. E falam que é um conteúdo explícito ou violento. Enquanto... Permite... O vídeo da agressão começou a circular pelas redes sociais no domingo, dia 16. E permite... Está aqui. Qual é a diferença? Qual é a discriminação? Decimação. É... Tem... 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 O que dá para os direitos?